Mas ser um adulto dá muito trabalho! Então talvez possamos ajudar-te a ouvir! Vamos ensinar-te a agir como um adulto! E em troca, tu deixas-nos ir! Feito! Tudo para a minha mãe parar de me chatear! Passo 1. Arranjar um emprego Ok, Brainiac, nós vamos ajudar-te a seguir uma carreira! E sabes do que precisas para ter um bom emprego? Credenciais académicas, cartas de recomendação e um bom currículo? Não, rapaz! Um aperto de mão! Porque um aperto de mão é a chave para uma boa primeira impressão! Quando vais dar um aperto de mão, certifica-te de que a membrana que liga o teu polegar ou o indicador entra em contacto com a membrana da outra pessoa! Não dês um habano de dedos a ninguém! Tu tens de te empenhar num aperto de mão, rapaz! E não te esqueças de que a mão tem de estar seca! Ninguém quer uma mão pantanosa! Limpe esse suor, seu tonto! E em hipótese alguma, podes dar um aperto de mão fraco! Ninguém quer sentir que está a dar um aperto de mão a um peixe mole! E não te esqueças, lava bem as mãos pelo menos durante 20 segundos! E depois de fazeres isso, não toques nos olhos, no nariz, nem na boca! Mas que confusão! Eu não sei se consigo fazer isto! É claro que consegues! Lembra-te de olhar bem nos olhos do empregador, manter um aperto de mão firme e só largas quando ele o largar! Ok, acho que agora já percebi! Ótimo! Vamos lá experimentar, então! Ah, e larga-me a mão! Merda, não devo esperar que o larges primeiro! Passo 2 Namorar Está na hora de arranjares uma namorada, Brainiac! Mas eu não percebo nada dos hábitos de amor das mulheres! Oh, não te preocupes! Nós vamos ajudar-te organizando um encontro a fingir entre ti e a Cara! A primeira coisa que tens de fazer é elogiar o teu par e, por exemplo, dar um presente! Entendido! Ora, ora! Tu estás muito adequada hoje! Isto é para ti! É a cidade engarrafada de Candor! Para me divertir, gosto de abanar isto e ver as pessoas enlouquecer! Isso é horrível! Tu não gostas? Então talvez gostes de uma tartaruga espacial que morde! Não, 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 Brainiac, não! Ah, dá-lhe antes isto! Pede ao teu par para falar dos seus interesses! Então, fala-me um pouco de ti! Bem, eu sou de Krypton! Ah, ah! Seca! Não podemos passar já ao beijo de boa noite! Toma, beijo! Passo 3 Vestir-se adequadamente Brainiac, se queres ser um adulto, tens de começar a vestir-te como um! O que é que tu estás a falar? Topa só a minha bela camisa lorrosa com um colarinho branco! Oh, yeah! As minhas botas voadoras de cano alto! É isso mesmo! E os meus calções curtos, pretos, skinny e modernos! Do mais curto que há! Como é que podes dizer que esta não é indumentária perfeita para adultos? Bem, como dizer-te a forma certa? Tu pareces a mistura de Tó-Tó com Cromo! Tó-Cromo é a palavra!